Noite de terça-feira, dia 16 de maio. Exatamente nesse dia é comemorado o Dia do Gari. E a prefeita de Pedro II, Elizabeth Brandão, literalmente abriu as suas portas para receber esses profissionais. E está sendo oferecido aqui na sua residência um jantar em reconhecimento aos trabalhos que são realizados por eles aqui na cidade de Pedro II. Além disso, também está sendo feito sorteio de prêmios para os garis e a distribuição de cestas básicas. Essas cestas foram adquiridas através do deputado Wilson Brandão, que também faz parte do grupo dos carros antigos aqui do estado do Piauí. E a entrega foi feita através do presidente, o coronel Fernando Miranda, que também participa dessa noite memorável aqui na residência da prefeita Elizabeth Brandão e do deputado Wilson Brandão. Deputado Wilson Brandão, qual é o sentimento que podemos, assim, decifrar nesse momento especial em que, literalmente, aqui o senhor, junto a sua esposa, a prefeita Elizabeth Brandão, recebe os garis aqui na sua residência? Olha, é uma alegria muito grande, sendo hoje exatamente o dia do garir, é um grupo de pessoas abnegadas, dispostas para o trabalho, trabalho duro, pesado, que nós sabemos, mas que ajuda na beleza da nossa cidade. Quando chega o turista em Pedro II, dizia a polca agora para eles, se é durante o dia, observam a limpeza da cidade, se é durante a noite, observam a iluminação da cidade. Então, eles fazem parte da beleza de Pedro II, eles fazem parte de tudo aquilo que a gente exporta para o turista do Piauí, de fora do Piauí, até do internacional, que vem a Pedro II. E, nesse dia, nós temos que comemorar e parabenizar todos eles pela luta e pela dedicação e amor à nossa terra. Homenagem muito justa que a prefeitura de Pedro II faz aos garis nessa noite de hoje, né? Dia do gari e a prefeita Elizabeth Brandão, literalmente, aqui, abriu as portas da sua casa para esse momento, né, prefeita? É muito justa a homenagem que a sociedade presta ao gari, né, em um dia homenagear, tirar um dia para homenagear o gari, que é uma figura, eu acho, uma das figuras mais importantes que presta serviço no município. Sem o serviço do gari, o município vira um caos, né, a sujeira se avoluma pelas ruas e a gente tem, graças a Deus, a sorte de contar com a equipe muito boa de garis em Pedro II. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar esse momento com eles e dizer que, sem eles, a cidade não prospera, eu acho, né, porque acho que é uma das maiores profissões que tem dentro do município. Estou muito feliz por eles estarem aqui na nossa casa e compartilhando esse momento com eles. Falamos com o doutor Álvaro Dias, que é o proprietário da empresa Local Serviços, que hoje prestando aqui essa homenagem muito justa aos garis, né, e é exatamente essa empresa que faz esse trabalho aqui na cidade de Pedro II, qual é exatamente o objetivo de estar homenageando essas pessoas muito merecidas no dia de hoje, doutor Álvaro? Falamos, não tenha dúvidas que qualquer coisa que aconteça na cidade passa sempre pela limpeza. E, assim, a gente tem toda uma estratégia, um roteiro e ter essa compreensão dos nossos funcionários é de extrema importância. Então, assim, a gente é muito feliz, eu não me di esforço para estar aqui hoje, né, a gente tem outras coisas também, a gente tem outras cidades, mas, assim, eu priorizei Pedro II justamente pela importância, e aqui tem uma equipe muito coesa, o pessoal que realmente se empenha, a prefeita, ela tem todo o cuidado, eu acredito certamente pelas reuniões que a gente faz, que sempre a limpeza pública é prioridade número um. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, aqui, como eu falei, o pessoal não mede esforço para poder estar sempre com a coleta em dia, a gente se preocupa muito com a coleta, o lixo domiciliar, né, ou só com a varrição também dos centros, dos principais pontos de Pedro II. Então, assim, eu fico muito feliz em ter essa oportunidade da gente nos reunir aqui, né, a prefeita abriu a casa dela, eu sempre até falei aqui há pouco que a casa da gente é um local sagrado, e quando a gente abre a casa da gente para receber desse jeito, é porque realmente dá a importância que é o dia do garim, né, então eu fico muito feliz. Coronel Fernando Miranda, ele é o presidente do carro antigo, quem não se recorda aí quando a gente mostrou aquelas imagens de peças raríssimas, veículos raríssimos ali na Praça da Matriz, Praça Domingos Morão Filho, mas hoje esse não é o assunto, o assunto aqui é também uma ação social, né, do carro antigo no estado do Piauí, aqui sendo feita homenagem aos garis e também a doação de umas cestas que foram doadas, inclusive, pelo clube, né, por esse grupo de amigos. Então vamos falar dessa iniciativa do clube em estar trazendo aqui essas cestas, Coronel. Pois é, faz parte de uma agenda comemorativa dos nossos 20 anos de fundação, e a ideia do clube realmente é essa, né, fazer essa doação, essa ação social, doação de cestas básicas para pessoas carentes, né. Então, pensando assim, nós realmente colocamos na nossa pauta e estamos aqui. E agora com a iniciativa da prefeita, né, de hoje em dia do gari, fazer a entrega dessas cestas para os garis. Mas outras já foram entregues para as pessoas atingidas pelas enchentes aqui em Pedro II. Bom, quem comanda os garis aqui em Pedro II, através desse trabalho realizado pela Local Serviços, é o Saúl, ele fala com a gente, é, dessa importância, né, da prefeita estar abrindo aqui as portas, né, para receber todos vocês, que é um reconhecimento também, né, Saúl, pelo trabalho de vocês, como é que se sente aí a categoria? Rapaz, nós nos sentimos muito importantes, porque é um agradecimento e um reconhecimento do nosso trabalho, porque Pedro II e todos, sem os garis, não se mantém a nossa cidade limpa. E agradeço a Betinha pelo reconhecimento, pelo carinho de estar fazendo essa homenagem para os garis. Eu agradeço a todos os garis pelo desempenho, pelo desempenho de limpar a nossa cidade, pelo carinho de estar cuidando da nossa cidade. Obrigado por todos, meus amigos, colaboradores da limpeza pública do Pedro II e do Piauí.